Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos acompanha pela internet. Está começando mais um Juventude.com e o programa de hoje está super especial. Nós fomos até a Igreja do Sagrado Coração de Jesus para saber como é que o pessoal está vivendo a quaresma. Você vai curtir também o momento de adoração e alguns recadinhos para vocês jovens. Vamos juntos! Está no ar Juventude.com A Igreja do Sagrado Coração de Jesus A Quaresma é um tempo de reflexão, de pensar nos nossos atos, De rever os nossos pecados, de passar 40 dias ali tentando viver uma penitência. Só que hoje nós estamos vivendo num mundo muito diferente, num mundo muito conturbado. E será que isso atrapalha a cumprirmos o nosso propósito diante de Deus? A equipe do Juventude.com foi até a Igreja do Sagrado Coração de Jesus Para saber a opinião dos fiéis sobre esse assunto. Roda aí! A equipe do Juventude.com foi até a Igreja do Sagrado Coração de Jesus Não é fácil, só é difícil, né? Mas praticar os 40 dias que Jesus passou no deserto não é mole, né? Mas nada para fazer é impossível. Bom, mesmo em tanto, mesmo em meio a tantas situações, a tantas adversidades no mundo assim, Em que hoje há tantas vozes, né? Há tantos chamados. O grande desafio nosso como filhos e servos de Deus é justamente vencer isso. E a proposta da quaresma é justamente essa. É nos abandonarmos em Deus. É nos desfojarmos de nós mesmos. Para que a gente possa buscar em nós, nessa nossa humanidade, nessas nossas, reconhecendo em nós as nossas fraquezas, Procurar encontrar em Deus a possibilidade, né? A certeza da alegria de sermos melhores, de sermos mais santos, De que a santidade é possível num mundo assim tão perturbado, tão difícil. Os desafios são grandes e nós não somos diferentes de ninguém. Mas nós, pelo fato de crermos em Deus, temos essa possibilidade. O Senhor mesmo nos falou que no mundo nós teríamos tribulações, dificuldades, Mas ele nos disse coragem. E o coragem é essa força que vem do coração. Todo aquele que traz essa força do coração, Essa força dada por Jesus, Tem a capacidade de vencer as adversidades, As lutas, as contradições do mundo, Os desafios, muitas vezes, né? Ao opulismo, à droga, à prostituição, A uma vida desregrada, sem ética, Sem um compromisso moral com um mundo melhor, Com uma sociedade melhor. Então nós precisamos acreditar. E a nossa fé nesse tempo, Precisa justamente nos impulsionar a isso. Acreditar que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E esse que nos fortalece é Jesus. Esse tempo de quaresma é um convite a isso. A nós descobrimos, é nós, Essa capacidade de sermos melhores, Melhores por amor a Deus. Amém. Quando nós propomos, né? Como é, a concordância aí como coisa. A viver uma boa quaresma, a gente consegue. Mesmo vivendo nesse mundo conturbado, Mesmo vivendo em todas essas agitações, Nós conseguimos viver. Porque, vamos dizer, sou eu e Jesus, né? É o propósito que eu fiz com ele, Para fazer a minha boa quaresma. E eu vou tentar, de toda a maneira, Chegar até o fim, Fazendo essa boa quaresma. A quaresma é um tempo muito particular Que a igreja nos propõe. É um tempo que nos traz a oportunidade De mudança, de reflexão. Eu acho que mesmo diante De toda essa apelação do mundo aí fora, Um mundo tão conturbado, Que nos oferece a todo momento Tantas facilidades, Tantas coisas atraentes, Eu acho que a quaresma é exatamente A oportunidade que nós, Católicos, povo de Deus, Temos para restaurar o nosso interior, Restaurar a nossa vida, Restaurar a nossa alma, Num propósito de santificação. A quaresma é aquele tempo especial, E que a gente tem que acolher no coração, Com muito zelo, Com muita força, Com muito amor, Para poder a gente, cada vez mais, Estarmos caminhando em direção a Jesus. E nesse tempo em particular, A gente entrando, Adentrando dentro dos mistérios de Deus, Entrando um pouco mais dentro de nós mesmos, Para que a gente possa ver A luz do Cristo. E chegando ao domingo de ressurreição, E podendo comemorar com alegria, Não só o fato Da ressurreição de Jesus, Mas principalmente, A ressurreição do nosso coração, Da nossa alma. É, muito bom. Uma galera dizendo aí, Que é possível sim, Viver uma boa quaresma, É só tentar que a gente consegue. Bom, Tenho um recadinho para você jovem, Que não pode participar, Das adorações, Durante o dia, Nas sextas-feiras, Lá na igreja do Sagrado Coração de Jesus, A pastoral da juventude, Está fazendo uma adoração, Com os jovens, Toda sexta, Depois da Santa Missa. Então você que não pode ir durante o dia, Logo depois da missa, É só aparecer lá, Que a galera da pastoral da juventude, Está de braços abertos. Tenho um recadinho para você também, Que está participando da encenação, Da paixão de Cristo. Os ensaios já estão na reta final, Estão acontecendo na igreja, Nossa Senhora dos Remédios, Nos fins de semana, À noite. Nós vamos terminar o programa de hoje, De uma forma diferente. Você já parou, Para agradecer a Deus hoje, Pelo seu dia, Pela sua noite, Por tudo aquilo que Ele tem feito por você, Muitas vezes, Na correria do nosso dia a dia, A gente esquece de conversar com Ele. Então nós encerramos o programa de hoje, Com a música, Gratidão, Do Ministério Adoração e Vida. Uma ótima noite, Um ótimo dia, Uma ótima tarde para você. A gente se vê. Te adorarei com todo o meu ser, Quando estou mais perto de Ti, Fortaleces o meu viver, Te exaltarei com o meu coração, Majestade, estou aqui, Para te render meu amor, Para te render meu amor, Te adorarei com todo o meu ser, Quando estou mais perto de Ti, Fortaleces o meu viver, Te exaltarei com todo o meu ser, Te exaltarei com todo o meu ser, De toda a cidade, Estou aqui, Para te render meu amor, Minha gratidão, 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 Minha gratidão,